60 funcionários da empresa Gardênia foram demitidos no sul de Minas. A empresa afirma que o motivo do desligamento é a retirada temporária das linhas intermunicipais da empresa. O anúncio foi feito em uma reunião com os trabalhadores em Pouso Alegre. Os funcionários demitidos operavam em Pouso Alegre, Poços de Caldas e Itajubá. A Gardênia afirma que sem a entrada de capital não há como manter todos os funcionários e essas demissões já fazem parte do processo de reestruturação da empresa. Os funcionários deverão receber oficialmente o documento de desligamento até o fim desta semana. A empresa afirma ainda que tudo é feito com o acompanhamento do sindicato da categoria e da Justiça do Trabalho. Quase a totalidade das linhas da Gardênia estão sendo operadas por outras empresas até outubro ou até a empresa adequar os ônibus e conseguir cumprir com os horários das viagens. O advogado que representa a empresa Gardênia, Leonardo Silva, disse que no momento a empresa não consegue ter receita para fazer as restaurações da frota e responder o que foi pedido pelo poder concedente das linhas e ao mesmo tempo custear a folha de pagamento. Especificamente em 2015 para cá a empresa necessitou de fazer a renovação das suas outorgas. Ela pagou alto valor para o governo do estado, isso é claro que apertou muito na sua capacidade de investimento, porque de lá para cá o sistema também deu uma desregulada. Se eu for considerar, por exemplo, que existem outros atores, outros segmentos econômicos que não pagaram a outorga, que não submetem a mesma regra prevista na regulação, mas que gera sim uma concorrência desleal, aliado às dificuldades das estradas que a gente enfrenta também aqui no sul e não é novidade para ninguém. E também às dificuldades da própria gestão, porque não dizer com muita clareza para todos os sul-mineiros, que também a empresa tem a sua cota nisso, esse misto de coisas nos levaram a essa condição difícil. E aí a pandemia também nos trouxe a esse caminho ainda mais agravante. Bem, o advogado disse ainda que a empresa trabalha para retomar o serviço das linhas que deixaram de ser operadas pela empresa aqui na região. Ele disse que um plano seria entregue para o governo do estado ontem, mas passou por uma reestruturação e esse plano deve ser entregue amanhã. Nós fizemos um ajeitamento nesse plano e devemos entregar isso até amanhã para o restabelecimento de algumas linhas, já considerando que a gente está respondendo as nuances postas pelo poder concedente a cada processo que foi instaurado. Nós estamos entregando aquilo que o governo determinou e aí isso será uma análise do governo que vai devolver para a gente, mas a gente espera até para que novas demissões não ocorram, que a gente possa voltar a operar o quanto antes. Desde o mês de abril, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CINFRA, e o Departamento de Estradas e Rodagens, DR, desencadearam a operação ponto final de fiscalizações em ônibus da empresa Gardênia, depois de reclamações de usuários. Bem, com isso, outras empresas passaram a operar as linhas pelo prazo de 180 dias. Até o final desse prazo, a Gardênia precisa apresentar soluções para o governo do Estado. Caso contrário, há risco de perda da concessão.